Abrindo o desfile motorizado, desfila um grupamento de viaturas leves das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública, simbolizando a cooperação das Forças de Segurança no Estado de Mato Grosso. Vamos aplaudir! Cadê as palmas? Vamos aplaudir! 200 anos da dependência do Brasil! É o desfile círculo militar, é o círculo, aos 200 anos da dependência do Brasil! Aproxima! Os meios de Capitania Globial de Mato Grosso, o Laptop Rejo, o local de embarcação do espaço líquido e o caminhão pronta com a embarcação do espaço previsível. Esses meios são utilizados nas diversas missões em destaque, busca, salvamento e extensões navais. Vamos aplaudir! Capitania Globial de Mato Grosso! É o desfile elusivo aos 200 anos da dependência do Brasil! Cadê as palmas? Desfile nesse momento, os meios do Exército Brasileiro, ao frente do palco de Madre 12 e viaturas do 13º Coletão de Polícia do Exército, Usualmente empregadas em operações de controle e de trânsito e escopo de autoridades. Adiante as palmas! Ainda o pelotão do Cavalaria Mecanizado, composto por quatro viaturas guaranis. As viaturas da família Guarani são de fabricação nacional e proporcionam ação de choque, poder de fogo e proteção brindada à tropa, representando o avanço tecnológico da indústria de defesa brasileira. Vamos aplaudir o Exército Brasileiro, 200 anos da dependência do Brasil! Exército Brasileiro, 200 anos da dependência do Brasil! Exército Brasileiro, 200 anos da dependência do Brasil! Lightstar Brasileiro, 200 anos da dependência do Brasil! Música Exército Brasileiro, 200 anos da dependência do Brasil! Colabore as palmas! 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 e mais de 350 policiais voltaram para o Estado em suas habilidades em Cidade de Iabá, Cáceres, Rota 9 do Estado, Cáceres.